Mônica, eu tenho medo deles estarem represando aí pra subir o preço. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Olha, o preço já deu aquela subidinha. Eu tava conversando aqui com o Márcio, presidente do Sindiposto, que a última vez que eu consegui abastecer, eu paguei R$ 4,85. Agora aqui, ó, nesse posto já tá a R$ 5,09. Só que o problema é o seguinte, lá na distribuidora tá faltando. Essa tem sido a justificativa. O Marco Antônio, acho que consegue mostrar que tem uma certa fila aqui. Por quê? Porque eles não conseguiram receber a quantidade de costume, não conseguiram abastecer todas as bombas aqui com etanol. E o pessoal tá dando preferência, assim como eu tenho dado preferência pro combustível que tá mais barato no momento, que é o etanol. Tão fazendo essa filinha. Boa noite, Márcio. É isso que tá acontecendo? O senhor também bateu um papo ali com o pessoal do posto, né? Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Realmente é isso, exatamente isso que tá acontecendo. Os postos estão tendo dificuldades em serem atendidos nos seus pedidos junto às distribuidoras. E com isso, por exemplo, esse posto tem mais de um tanque pra atender todas as bombas e não conseguiu o suficiente pra botar nos dois tanques. E aí o atendimento fica dificultado, né? Com mais dificuldade, atendendo em menos ilhas pra atender o consumidor. O preço já tá mais caro também na distribuidora? Sim, nós já temos enfrentado aí reajustes constantes nos pós, nos últimos 20 dias, principalmente, no último mês, né? E continua subindo, né? Nessa última semana tivemos grandes reajustes nas distribuidoras. Agora, qual que é a justificativa? É período de entre safra? Não estão produzindo o etanol? É, o etanol, pela informação que a gente tem, as usinas ainda não estão moendo a cana pra fazer o etanol. Poucas usinas começaram, segundo informações, em torno de 5 ou 6 usinas, o que ainda é uma produção irrelevante pro mercado. Então, essa aí, existe uma escassez do produto. Agora, a gasolina não abaixa. É, infelizmente, a gasolina ainda não abaixou, né? A gente tá aguardando a Petrobras, ela depende realmente do preço da Petrobras e, pelo contrário, né? Nós temos 27% de etanol na gasolina. Então, quando o etanol sobe, também impacta o preço da gasolina. Por enquanto, a saída é tentar rodar o mínimo possível, quem depende do combustível pra trabalhar tá com a vida enrolada. Sim, os postos sofrem com isso, né? Inclusive, porque as vendas caem, porque o consumidor já tá fazendo isso, né? Ele já tá racionalizando o uso, já está evitando utilizar os veículos e isso tem prejudicado mais ainda o nosso negócio, o comércio de combustíveis. Há muito tempo que a gente não via uma inflação como essa, né? Sem dúvida, né? Até temos geração aí que não conhece inflação, né? As pessoas mais novas aí, com 30 anos, já não conhecem e não sabem o que é inflação. Então, tendo essa primeira experiência, que é uma experiência muito ruim, que nenhum de nós quer viver novamente. Ok, obrigada aí pelas informações. Eu volto com vocês, PH Fernanda.